Estamos de volta com o Bande Cidade. Agora a gente vai falar de esporte. Na primeira partida dos play-offs do Campeonato Paulista de Vôlei, o São José foi derrotado pelo Campinas por 3-7 a 0 em casa diante da torcida ontem à noite. Para garantir a vaga nas semifinais, a equipe precisa agora vencer o próximo duelo contra o Campinas no domingo e ainda levar o Golden Set. Das quadras para os gramados. No futebol, o Burro da Central estreia amanhã na segunda fase da Copa Paulista contra o 15 de Piracicaba. Jogo na casa do adversário às 8 da noite. O treinamento do Esporte Clube Taubaté começou com os atletas fazendo um trabalho de alongamento na pequena faixa de sombra do estádio Joaquinzão. Logo, o técnico Marcelo Martellotti entrou em campo para comandar a movimentação. Afinal, o time se prepara para a estreia na segunda fase da Copa Paulista. O 15 de Piracicaba é uma equipe tradicional que a gente já acostumou a enfrentar na Série A2 do Campeonato Paulista. E por isso sabemos da tradição, da sua qualidade e das dificuldades que provavelmente encontraremos. Entrar bastante, concentrar na partida, principalmente manter o nível de concentração o jogo inteiro e ficar com a bola para manter o nosso padrão de jogo, para a gente poder ter o melhor resultado possível dentro da partida. Para a partida da próxima sexta-feira, o Burro da Central terá dois desfalques certos. O Cezinha, que sentiu uma dor no joelho e está fora do confronto. O Eduardo ainda volta, volta aos trabalhos agora e ainda é difícil que ele tenha condição para esse jogo. Então a gente deve esperar um pouco mais e ele deve ficar com opção para a próxima quarta-feira. E se conseguindo sim uma vitória, a gente tem na sequência dois jogos aqui e aí uma boa chance de nos colocarmos numa condição boa em termos de classificação. Sabe aquele ditado, não basta dar o peixe, é preciso também ensinar a pescar? Essa é uma proposta de um projeto social idealizado por uma comunidade religiosa em São José dos Campos, que há quase 50 anos ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma história que você vai conhecer agora no nosso quadro Notícias do Bem. Na obra social Padre Rodolfo Komorek, o apoio espiritual alimenta o corpo e a alma. Ele é a base de um projeto que vem fazendo a diferença na vida de pessoas que estão em busca de oportunidades para superar as necessidades financeiras. E são várias atividades, como cursos de capacitação e acolhimento psicológico. Em uma iniciativa mais recente, a comunidade religiosa também criou o Mercadinho Solidário, onde uma vez por mês, os assistidos retiram os alimentos que precisam. Ajudar pessoas em momentos de dificuldade, como é o caso da Simone, que há dois anos perdeu a filha, assassinada pelo ex-companheiro. E meu netinho na época presenciou tudo, né? Ele tinha três anos, presenciou todo o assassinato da mãe dele, né? Tanto é que na época ele contava com detalhes, coisa assim de você ficar abismado. E daí ele também foi encaminhado para cá para passar com a psicóloga. Foi aí que eles me amparam até hoje, né? Porque ele faz acompanhamento com a psicóloga, tudo daqui, que é a doutora Marcela. E aqui, para mim, eles são uma outra família. Há 49 anos, o projeto social Padre Rodolfo Comorec, localizado na Vila Ema, em São José dos Campos, oferece acolhimento para famílias em vulnerabilidade social e que enfrentam o desemprego, por exemplo. Cerca de 80% vem pelo desemprego, com muitas carências afetivas, conflitos familiares em consequência do desemprego, depressão, né? E a gente busca entender um pouco a dinâmica familiar e colocá-los dentro dos projetos que nós temos de capacitação para o trabalho. Todas as famílias atendidas são cadastradas pelo Serviço Social da Prefeitura. O local também oferece ações educativas de saúde e apoio psicológico. Tem diversos tipos de vulnerabilidade, né? Economicamente, o que eu preciso nesse imediato, né? Às vezes é a busca por um psicólogo, né? Que nós temos aqui um grupo de psicólogos que atende gratuitamente. E não para por aí. Toda última semana do mês tem um empório solidário e atende cerca de 110 famílias cadastradas. Funciona como um mercadinho para a comunidade, porém, tudo gratuito. São itens básicos do dia a dia que fazem a diferença na vida de quem precisa. Tem arroz, feijão, produtos de limpeza e higiene. O bazar existe há cinco anos e é um dos projetos da Paróquia Sagrada Família de São José dos Campos. Os produtos são doados por voluntários. Quando eu vim aqui, vi essa coisa maravilhosa. De imediato, eu já comecei a trabalhar junto com o grupo aqui. É uma satisfação muito grande. Eu acho que é uma forma de agradecer também ao senhor lá em cima pela oportunidade que a gente tem e ajudar o próximo, né? Atualmente, o projeto conta com 12 voluntários e tem como principal objetivo devolver a dignidade e poder de compra para pessoas como Vânia. E eu só tenho a agradecer à igreja porque eu estava numa situação difícil e ela me ajudou. Ela está me ajudando. Tanto como curso de cuidador de idoso que eu já fiz aqui, de atendente de balcão, fiz de portaria. Então, assim, estou no aguardo do emprego. A busca por uma cesta básica, ela é importante, né? Mas a gente trabalha numa linha de buscar dar ao outro cidadania e dignidade. Juntos somos mais fortes, né? E se você também conhece alguma iniciativa que inspira solidariedade, faça que nem a obra social Padre Rodolfo Comorec. Envie sua sugestão para a gente pelo aplicativo Você na Band Vale, disponível para Android e iOS e é gratuito. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Boa noite para você. Outras notícias a seguir no Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.